Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o porquê uma possível invasão russa da Ucrânia pode ser uma repetição da invasão russa da Geórgia de 2008. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Desde o início da Guerra Fria, que a pequena Geórgia foi altamente vital para a segurança da Rússia. Em 1952, com a entrada da Turquia na recém-fundada OTAN, aquele pequeno país era o único território soviético que separava a Rússia da aliança. Levando Moscou a fortificar a Geórgia, destacando naquela região grandes contingentes de blindados, aviões e infantaria. Entre os anos 50 e 80, a Geórgia se converteu em um estado tampão autêntico. Uma das primeiras linhas de defesa da Rússia em caso de guerra contra a OTAN. E por isso, no final dos anos 80, quando movimentos nacionalistas na Geórgia começaram a ganhar força, incentivados pelo enfraquecimento soviético, os líderes russos em Moscou ficaram muito preocupados com a perspectiva de uma Geórgia independente e alinhada com o Ocidente. Ou pior ainda, alinhada com a OTAN. Se a Geórgia entrasse para a OTAN, a Rússia perderia um valioso estado tampão e teria tropas da aliança apontadas diretamente para a importante região do Cáucaso. E foi com o objetivo de impedir isso que uma das primeiras ações do recém-eleito presidente Vladimir Putin em 2001 foi o de apoiar Eduardo Kokoit para a presidência da Océtia do Sul, uma das regiões que compõe a Geórgia. Kokoit tinha ligações com a máfia local e tinha feito fortuna com negócios escusos na Rússia nos anos 90. E era um declarado apoiador do presidente Putin, chegando mesmo a afirmar diversas vezes que o seu desejo era que a Océtia do Sul fosse anexada pela Rússia. A eleição de Kokoit, patrocinada por Moscou, desestabilizou o norte da Geórgia, incentivando grupos separatistas pró-russos em toda aquela área. No ano seguinte, em 2002, a Rússia começou a distribuir milhares de passaportes russos para os habitantes da Océtia do Sul e também da Abkhazia. O que permitiu a Moscou afirmar, em 2006, que as populações daquelas duas regiões da Geórgia eram de maioria russa e que, por isso, estavam culturalmente ligadas à Rússia. Com Moscou iniciando naquele mesmo ano uma ampla ofensiva diplomática e econômica contra a Geórgia. Em 2008, praticamente todos os funcionários públicos de alto escalão na Océtia do Sul e na Abkhazia tinham vindo da Rússia. Com Moscou contribuindo anualmente com quase 75% do orçamento daquelas duas regiões. Em 2008, Dmitry Rogozin, o embaixador da Rússia na OTAN, disse que se a Geórgia avançasse com seu desejo declarado de entrar para a Aliança, a Rússia imediatamente reconheceria a independência da Océtia do Sul e da Abkhazia, um processo que foi oficialmente iniciado em Moscou em março de 2008. Em abril daquele ano, a Rússia enviou para aquelas duas regiões cerca de 2.500 soldados classificados oficialmente como Forças de Manutenção de Paz, uma força que no final de julho daquele ano já era de quase 9.000 soldados. No dia 1º de agosto, com o conflito entre a Geórgia e os separatistas pró-russos na Océtia do Sul e na Abkhazia atingindo um status de quase-guerra, uma bomba feriu cinco policiais da Geórgia em uma região próxima da Océtia do Sul, com a Geórgia respondendo com disparos que mataram alguns separatistas. Essa troca de tiros levou a Océtia do Sul a iniciar o bombardeio de artilharia contra aldeias e pequenas cidades da Geórgia naquele mesmo dia, com a Rússia declarando poucos dias depois que iria apoiar militarmente a Océtia do Sul, com essa declaração coincidindo com uma fenomenal barragem de artilharia contra a Geórgia. No dia 7 de agosto, a guerra entre a Geórgia e a Océtia do Sul já tinha fugido completamente do controle, com a Rússia participando ativamente com mais de 5 mil soldados, com os principais combates decorrendo dentro e à volta da cidade de Tiskin Valley. A cidade de Gore, 25 quilômetros ao sul de Tiskin Valley, foi atacada pela Força Aérea Russa no dia 9 de agosto, com bombas caindo sobre uma área residencial. Apenas naquele dia, a Força Aérea Russa bombardeou cinco cidades na Geórgia, resultando na morte de mais de duas dezenas de civis. As cidades de Tiskin Valley e Gore estavam completamente cercadas por forças russas, com ataques aéreos e de artilharia praticamente ininterruptos. E paralelo a esses ataques na Océtia do Sul, a Abkásia, também apoiada pela Rússia, abriu uma nova frente de combate no dia 9 de agosto, com a Marinha Russa operando a partir de um porto na Abkásia, atacando navios da Geórgia no Mar Negro, chegando mesmo a afundar um. No dia 11 de agosto, tropas russas partiram da Abkásia e tomaram a cidade de Zugdide, ocupando os principais acessos. E enquanto esses ataques decorriam, a capital da Geórgia, Tbilisi, foi atacada praticamente todos os dias pela Força Aérea Russa. No dia 12 de agosto, o então presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, anunciou que a operação de pacificação na Geórgia tinha terminado, dizendo que os cidadãos russos da Abkásia e da Océtia do Sul, pessoas que, como referi, tinham recebido o passaporte russo há menos de três anos, estavam finalmente a salvo. No final daquele mesmo mês, a Rússia reconheceu a independência da Abkásia e da Océtia do Sul, mas além da Rússia, apenas a Nicarágua, a Venezuela, a Síria, Nauro e Vanuatu é que reconhecem aquelas duas regiões como independentes, com o resto do mundo reconhecendo a Abkásia e a Océtia do Sul como territórios da Geórgia sob ocupação militar ilegal da Rússia. Apesar de Moscou afirmar que saiu da Geórgia no dia 19 de agosto, sabemos que Moscou mantém na região um contingente estimado em mais de mil militares. Como podemos ver, muito daquilo que aconteceu na Geórgia em 2008 já aconteceu ou vem acontecendo nesse preciso momento na Ucrânia. Assim como a Geórgia, a Ucrânia é um país que faz fronteira com a Rússia e que por isso, para Moscou, não pode entrar para a OTAN. Assim como aconteceu na Geórgia, a Rússia também está apoiando separatistas pró-russos na Ucrânia. E assim como aconteceu na Geórgia, a Rússia, desde 2014, distribuiu centenas de milhares de passaportes russos na Crimeia e na região de Dombás, criando, da noite para o dia, centenas de milhares de cidadãos russos vivendo em territórios oficialmente reconhecidos como pertencentes à Ucrânia. Isso mostra que aquilo que aconteceu na Geórgia em agosto de 2008 pode se repetir na Ucrânia em algum momento de 2022, também na parte militar. Com alguns especialistas referindo que a Rússia, sob a justificativa de proteger cidadãos russos, poderá entrar em território ucraniano a partir da Crimeia e da região separatista de Dombás, em um amplo movimento de pinça com o objetivo de garantir a posse e o controle da margem ucraniana do mar de Azov, entre a Crimeia e Dombás, com alguns prevendo ainda que uma ou mais colunas russas poderão partir do norte com a missão de manter sob ameaça a capital Kiev. Kharkiv, outra importante cidade ucraniana, localizada muito próxima de Belgorod e de Voronés, um dos maiores distritos militares da Rússia, poderá ser ameaçada ou até mesmo temporariamente ocupada pela Rússia para pressionar o governo ucraniano a aceitar as exigências de Moscou. Como já referi em outros vídeos aqui no canal, pessoalmente não acredito em uma invasão russa assim em tão larga escala. Mas se acontecer, tudo aquilo que vimos na Geórgia em 2008 está sendo, com certeza, muito bem estudado pelos comandantes russos, com aqueles movimentos podendo servir de base para uma ação ofensiva russa contra a Ucrânia em algum momento de 2022. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí